O goiano tem um gosto peculiar na hora de escolher a pamonha perfeita. Ela tem que ser macia, não pode ser dura, tem que ter um queijinho, tem que ter uma linguiça, tem que ser saborosa, com certeza. Que ela venha bastante com recheio, que não seja aquela pamonha dura, úmida, não seja aquela pamonha, tem que ser aquela pamonha macia. Mas esse vídeo escaldando a massa dessa iguaria, durante uma pamonhada, aqui em Goiás, deu muito o que falar. Os nordestinos reagiram imediatamente contra a quantidade de óleo usada para deixar a pamonha mais suculenta e gostosa. Nas redes sociais, foram centenas de comentários. Óleo na pamonha? Não viu? Obrigada, meu nordeste. Neste outro, meu Deus, que tristeza essa pamonha. E ainda quiseram patentear nossa iguaria. Os goianos, lógico, retrucaram e não deixaram por menos. Decidimos esquentar ainda mais essa discussão. Nesta Feira Livre, em Aparecida de Goiânia, encontramos dois nordestinos e uma brasiliense para saber, afinal, qual a melhor pamonha? Esse moço aqui veio da onde? Fortaleza, em Néas Vesquita. Agora me fala a verdade. Você já comeu a nossa pamonha? Já sim. Qual é a melhor pamonha? Do nordeste ou daqui? Eu moro há 23 anos em Goiânia e vamos ficar com a pamonha de Goiás. Por quê? É porque realmente tem 11 mil pontos, como você falou, né? Tem uma grande experiência, né? Então vamos ficar com a pamonha goiana. Estamos aqui com a brasiliense. Como é que tem um pé goiano também? Nordeste ou Goiás? Goiás, com certeza. Eu ainda não provei o do nordeste. Agora entre Brasília e Goiânia, Goiânia. Agora nós vamos para onde? Rondônia. Rondônia. Vamos saber se a pamonha em Rondônia é melhor do que a nossa? Não, de jeito nenhum. Aqui ele tem um sabor especial. Aqui eles tem um carinho de tratar o milho. É nota mil. Esse pamonheiro de mão cheia mantém uma freguesia fiel há vários anos. São 300 pamonhas vendidas por dia e a receita continua a mesma. O segredo da pamonha é o seguinte, a cada 20 quilos de massa é 2 litros de óleo, porque se você colocar óleo além do tanto, a pamonha vai ficar oleosa, né? Então tem um segredo da pamonha ficar molinha, o segredo é o milho também. Nós escaldamos a massa, porque escaldando a massa vai dar o gosto melhor na pamonha. Há 15 anos no ramo, a produção da pamonharia da Aline chega a vender quase 3 mil pamonhas por semana, nessa época mais quente do ano. Porque na mais fria, ela chega a dobrar a produção. Ela ficou sabendo da disputa e explica qual a diferença da pamonha goiana com a pamonha do Nordeste. A pamonha do goiano é cremosa, ela é macia. A pamonha do Nordeste é dura, é firme. Quando eles vão fazer pamonha, eles preferem um milho firme, um grão duro, que dá aquela consistência que o goiano não gosta. O goiano gosta da pamonha macia, da pamonhinha mole. O que a gente faz para a pamonha ficar mole? A gente escalda. O Nordeste não escalda a massa. Aqui em Goiás existem 11 mil estabelecimentos onde o prato principal é a nossa tradicional pamonha. Somente aqui na capital são mais de 3 mil pontos, onde também se consome muita pamonha. Nesta pamonharia, aqui em Aparecida de Goiânia, que funciona há mais de 15 anos, vocês nunca trocaram a receita. Sempre escaldando. Sempre escaldando. O nosso foco de escaldamento é maciez na massa, né? O óleo tem que estar na temperatura de 190 graus, no mínimo 190 graus. Para passar de 190 a 250, ela pode queimar a massa e dar amargo. Esse é o tempero goiano, é assim. A discussão se é o goiano, se é o nordestino, eu fico com o goiano. Aqui eu estou usando 3 quilos de massa. Ela vai pôr 350 ml de óleo. Pode pôr mais um pouco. Mais um pouco. Tá bom. Mexi bastante agora. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse é o escaldamento da massa. Se eu colocasse o óleo mais quente do que eu coloquei aqui, ela amargaria a massa, dava gosto ruim na pamonha. E eu fico aí fazendo esse movimento por quanto tempo? Um minuto e meio, dois minutos, até o óleo penetrar bastante na massa. Dizem que o óleo também tira um pouco do sal da massa. Quebra um pouco, mas ele não chega a tirar 100% do sal. Aqui já está ok. Agora eu vou pôr o açúcar e pôr um pouco de sal para você ver o tempero. Depois de tudo pronto, é só pegar a pamonha e colocar para cozinhar em água fervendo por 45 minutos. Depois, é só saborear. E aí E aí E aí E aí E aí E aí